Chega na cancha, chega a dois, chega a dois, chega a dois. Renatinho escorou, o Renatinho não conseguiu. O Renatinho e o Ricardinho, né? Olha a bola na área, chegou a Ponte Preta de Calcanhar, golaço! Gol! O da Ponte Preta! Ricardo Jesus, camisa número 9! Olha só, a bola mentira na frente, a chegada é boa da Ponte Preta. Chegou com o Ricardo Jesus, bateu! Gol! Gol! O artilheiro Ricardo Jesus, camisa número 9!